Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Edson Viana, eu comprei um carro e eu quero saber se eu posso cancelar a compra ou não. Você quer saber? Era bom você me responder também se pode ou não pode. E aí, o que você me diz? Vou falar aqui alguns casos, vou dizer se pode ou não pode. Como funciona um cancelamento de um carro? Tanto novo ou usado? Então, muita gente já passou por situações e passam e acaba falando comigo através do WhatsApp. Edson, eu comprei um carro, dei dois mil de sinal, dei cinco mil de sinal, dei mil de sinal. E agora eu quero cancelar e o vendedor disse que eu não posso cancelar. É verdade? Eu não tenho o direito de cancelar? Vou perder meus dois mil, meus três mil, meus cinco mil reais? Ou eu posso muito bem entrar na justiça e pedir esse meu direito lá? O que eu faço, Edson Viana? Como é que funciona? Pois é, é interessante essa pergunta, né? Você dá um sinal numa loja e de repente você decidiu cancelar e aí a loja não quer te devolver. Tem isso? Tem demais. É certo ou errado a decisão delas? Olha bem, vou falar em cima da lei, do CDC, né? Que é a Lei de Direitos dos Consumidores, que você pode ou não pode brigar pelos seus direitos. Pronto. Eu vou falar aqui pra vocês de carro novo. Você comprou o carro zero quilômetro e você foi na loja e fez a compra. Eles vão emitir nota fiscal, é o primeiro ponto. Segundo, você dá entrada e assina um contrato pra comprar um carro novo. For financiamento, né? Aí você vai assinar, for um consórcio, você entrega lá o consórcio, for à vista, você deposita o dinheiro. Aí eles fazem o faturamento do carro. Só que de repente esse faturamento foi numa sexta-feira, final do dia, ou no sábado. Não deu tempo eles mandarem o contrato para o banco, porque o banco funciona de segunda a sexta. Não deu tempo mandar para o banco no domingo, você decidiu cancelar a compra. Ou comprou o carro tipo umas dez da manhã, como foi duas da tarde, você decidiu cancelar a compra. Você assinou o contrato, você deu a entrada, mas foi no sábado. Só que a loja só vai mandar esse processo para o banco na segunda-feira, que ele vai dar a entrada. E aí o banco dá a entrada para o Detran e o carro passa a ser alinhado ao banco. Ou com o sócio, ou quando você paga à vista. Ele emite nota fiscal e manda para o Detran os seus dados, identidade, CPF, tudo. Ele emite nota fiscal, manda para o Detran e esse carro alinhado. Se você fez o processo no sábado ou no domingo, ou durante o dia pela manhã, não deu tempo ainda mandar a tarde para... Por exemplo, você fez a tarde durante o dia, né? Foi lá numa loja e comprou o carro meio-dia. Não deu tempo a loja ainda mandar para o Detran. E você decidir cancelar? Pode. Porque não houve custo algum para a loja. Não houve alienação. Não houve nada. Certo? Carro zero. Então você comprou o carro, como já aconteceu muito comigo, eu trabalhei na concessionária. O cara comprava um carro tipo meio-dia. Quando dava quatro da tarde, Edson, eu quero cancelar. Não tinha dado tempo ainda enviar a informação para o banco alienação. Não tinha dado tempo ainda. Olha bem. Então, na época poderia cancelar. Hoje, o processo é diferente. Mudou as regras. É mais rápido a alienação do carro. Mas se acontecer isso no final de semana, não deu tempo porque o banco não funciona. Então você pode cancelar. E na loja diz, olha, eu não quero mais o carro. Quero meu dinheiro. O que não deu tempo para você emitir. Você mandava o processo para o Detran. Aí você pode pegar de volta, sem ônus algum. E pronto. E o carro e a nota fiscal é apenas estornada. No caso, eles voltam, cancelam lá a nota fiscal. E o carro continua zero. Porque ele não foi para o Detran. Agora, se você pega e aí decide no dia seguinte, comprou o carro na terça, vai lá cancelar numa quarta. E eles já mandaram o processo para o Detran. E o banco já alinhou o carro. E esse processo já deu entrada. Aí o carro não pode cancelar. Porque esse carro aí, de novo, ele passa a ser usado. Mas Edson, o carro não saiu da loja. Ele já tem segundo dono. Ele não é o único dono. Ele é o segundo dono. Aí vem na cabeça de quem quer comprar. Por que eu vou comprar esse carro aí no estoque, se já tem nome de outro? Será que esse carro não voltou? Não deu defeito demais? A pessoa comprou, bateu o motor? Sei lá, a pessoa pensa de tudo. Por que eu vou comprar esse carro aqui, novo, no nome de terceiro? Eu não quero. Eu quero um zero. Então, esse carro tem uma depreciação. Você sabia disso? Que o carro tem uma depreciação? Edson, pode acontecer? Gente, de mil, um caso pode acontecer. A pessoa morreu, uma separação, algo aconteceu e a pessoa não pode mais levar o carro. Só que aí você perde dinheiro. Você vai ter que ir lá e pagar a depreciação desse carro zero. Porque ele vai ser vendido agora como usado. Aí você sim tem que pagar esse custo para a loja. Edson, agora vamos falar de carro usado. Eu comprei um carro usado em uma loja, do mesmo jeito, numa sexta-feira. E aí, a parte da tarde, comprei à vista. O cara ainda não deu o tempo de mandar para o Detran. Porque sábado é fechado, domingo é fechado. E ele vai dar a entrada no Detran na segunda-feira. Posso cancelar? Sim. Porque você não houve nenhum custo para a loja ainda. Agora, detalhe. Se ele pega a transferência, preenche ela. Você assina. E aí o que acontece? A transferência, principalmente aquela transferência que é essa aqui. Que é a modelo antiga. Você já preencheu? Já era. Você vai ter um custo sim para fazer devolução. Porque a transferência foi preenchida no seu nome já. Está tudo direitinho. Você assinou a transferência. Aí vai ter que tirar uma segunda via. Tem um custo para isso. Nesse sistema aqui. Nesse sistema aqui. Se for um sistema novo, a digital, não tem problema. O cara vai lá, porque não foi dada a entrada no cartório ainda, pode cancelar. Num sistema novo. Se o carro já era, conduta eletrônico novo. E você tira a segunda via. Agora, aqui sim não. Você tem que tirar a segunda via. Que aí não é... Quando você tira a segunda via, já não sai mais essa verdinha. Sai a outra. Mas tem um custo para isso. Então, a pessoa comprou o carro em uma loja. E ela deu só um sinal. Não assinou o contrato de financiamento. A loja ainda está esperando que você assine o contrato para ela dar entrada. Ainda só deu sinal. Ela não preencheu transferência. Ela não deu entrada no cartório. Ela não deu entrada no Detran. E você quer cancelar o carro. Pode? Pode. Porque não houve nada. Você não preencheu nada. Entenda. Você não preencheu transferência. Não fez nada. Você deu um sinal. Foi para casa. Chegou em casa conversou com o teu esposo. Conversou entre a família. E decidiu que fez uma má compra. Ou tomou uma decisão precipitada. Não era aquilo que você queria comprar naquele momento. E você decide cancelar. Não deu tempo de fazer nada, gente. Entenda. Pode cancelar? Sim. Você pode cancelar. Porque você não deu prejuízo para a empresa. A empresa não preencheu a transferência. A empresa não mandou. O processo para cartório. Não foi feito cartório. Não foi para o Detran. Você pode cancelar sim. A ex mais a loja quer ficar com metade. Por quê? Qual o motivo que ela quer ficar com metade? Qual o gusto que essa empresa teve para você perder metade? Teve uma cliente aqui. Uma seguida do canal. Comprei dela uma Danster. Até entreguei hoje. Ela me contou a história. Fiquei triste com ela. Ela comprou o carro. Quando foi... Acho que no mesmo dia ela ligou para lá. Diz que não queria mais o carro. Não tinha acontecido nada ainda. Ela não assinou o contrato. Ela era um consórcio. Ela não tinha assinado nada ainda. Aí a loja simplesmente ficou com mil reais dos dois mil que ela tinha a dar. E eu fiquei chateado. Falei, cara... Eu fiquei... Era ela e o esposo, né? Eu falei... Fiquei muito chateado. Era para vocês ir lá. Diz, olha, eu quero meus dois mil. Vou entrar no Procon. Vou no Decom. Vou denunciar vocês. Eu quero meu dinheiro. Eu falei, você assinou? Não, eu não assinei nada. Só apenas... E quando foi a tarde eu decidi não querer mais o carro. Não tinha feito nada ainda. Só um sinal. Só um sinal para segurar. Aí, gente, você pode cancelar sim. E todo o dinheiro tem que ser devolvido. Agora, a partir do momento que você causa um prejuízo para a loja, você não pode ter esse direito de querer de volta. O dinheiro... Tudo bem. Tem um custo. Deu cinco mil. O custo é mil. Tudo bem. Tira os mil reais. Devolução é refazer a transferência para o nome da loja de novo. Então, alienação que houve no carro. No caso, o carro foi alienado direto do banco junto ao Detran. Tem que fazer o processo de volta. Tem que ver se tem algum custo junto ao banco. Tem que ver também se tem algum custo junto ao banco. Aí é meio complicado você fazer um cancelamento. Por que você cancelou? Então, por isso que é importante, antes de você tomar qualquer decisão, não dê nenhum sinal. Se você está lá em dúvida, não dê nenhum sinal. Só dê algum sinal quando você tiver 100% da compra. Aí você está comprando. Agora, comprar, chegar em casa e dizer, olha, não era isso, e aí? Você vai ter que perder ou vai ter que perder dinheiro. Porque a empresa simplesmente não vai ter prejuízo por você não ter tomado a decisão certa. Tomado a decisão precipitada, ansiedade, comprou o carro e simplesmente, e aí? Simplesmente cancelo assim? Não. Agora, volto a dizer, se for uma compra na sexta-feira, final do dia, não foi preenchido nada, comprou no sábado, não fez nada, não assinou nada, não precheu transferência, e o cara vai te provar que a transferência não está preenchida ainda, aí você pode pegar seu dinheiro todinho de volta, todinho. Se não te der, você vai no PROCON, no DECOM, vai lá, faz uma reclamação e entra até na justiça contra eles, perdendo seu dinheiro de volta. Você tem direito? Sim. Então, essa minha seguidora do canal perdeu mil reais, uma coisa rápida, simples, sem fazer nada. Ela simplesmente falou, é, eu acabei aceitando, não tendo nada. Eu falei, pô, não era para ser feito, era para você ter pegado os dois mil reais. E o cara só deu mil reais para ela, sem ter feito nada. Então, galera, uma dica para vocês, tá? Posso cancelar, pode, depende da situação, ou não. Mas, você não tem jeito, Clédio, você não tem jeito, eu tinha 20 mil para dar, eu não tenho mais, e aí? Você paga as custas da loja que ela teve e pronto. Você não vai deixar de levar o carro. Não é só obrigado a ficar com o carro. Cancela. Paga as custas da loja. Tem que ter os custos. Se ela foi faturada, se foi dada na entrada, tem um custo, né? Então, galera, essa é a dica do buscador hoje, beleza? Todo dia tem vídeo, tem shot, tem dicas lá no Instagram. Importante, eu boto muita coisa bacana lá no Instagram. Se inscreva no Instagram. E meu trabalho em Fortaleza sou um buscador de carros. Procuro carro para cliente aqui em Fortaleza e mando para todo o Brasil. Vai de transportadora, só que o carro sai de Fortaleza. Beleza? Até o próximo vídeo.